Mais de um terço das pessoas acima de 60 anos que já estão aposentadas no país continuam trabalhando por necessidade ou simplesmente porque se negam a parar. A gente vai mostrar agora casos de pessoas que mesmo com mais de 80 anos permanecem ativas e para isso se reinventam. Após 50 anos de trabalho, a motivação não abandonou o fotógrafo Lino. Nesse tempo ele passou por muitos desafios e mudanças. O principal foi se adaptar às câmeras digitais, mas desafios são necessários para a evolução profissional. E hoje, com toda essa experiência, o Lino é referência em fotografia na cidade de Passo Fundo. Ele atua principalmente em eventos como formaturas, aniversários e casamentos. Porque aposentadoria não é muito, então um dinheirinho que entra mais já ajuda. Mas não é tanto pela parte financeira, mas é pela motivação. Por aqui, a determinação também se destaca. A Eloá e o Nilo trabalham na área da culinária desde os anos 70. Hoje eles são proprietários de um restaurante que fica no centro da cidade de Passo Fundo. E os desafios? Servir em média 60 almoços por dia. E preste atenção nesse detalhe. Eles não têm funcionários. Enquanto a Eloá se dedica preparando o almoço, o Nilo faz as saladas e atende os clientes. Tem pessoas que chegam, a gente conversa, então é bom. Eu adoro essa profissão. E a gente sempre lidou com isso, com meu pai, minha mãe. Depois de casei, continuamos essa lida de restaurante, lancheiria. De acordo com os dados divulgados pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, mais de um terço das pessoas acima de 60 anos que já estão aposentadas no Brasil, continuam trabalhando. O principal motivo é a necessidade de complementar a renda. Hoje, o idoso, a pessoa idosa, o velho, precisa estar no mercado por uma questão de sustentação. E exemplos, como o do casal, do restaurante, do fotógrafo, podem ser seguidos. Afinal, eles são a prova de que é possível, sim, envelhecer com qualidade de vida. Com a minha fotozinha pequena que eu tinha, formei três filhos na faculdade. Então, eu sou muito grato à fotografia. Até quando tiver força, velhinho, deixar trabalhar. Vamos trabalhar, assim. Não vou parar, né? Me sinto bem, gosto do que faço, adoro. Me sinto bem, gosto do que faço, adoro.